Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal de churrasco, drinks e coquetéis, manual do churrasqueiro. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Botelho, muito prazer. Hoje vamos fazer uma receita bem diferente, muito top. Vamos fazer uma caipirinha com gin e vamos utilizar leite fermentado famoso Yakult, tá bom? Você aí é inscrito ou inscrita? Não! Não! Então se inscreva, porque todo dia aqui tem alegria. Todo dia! DJ, só na caixa. É o Véio na Boate. É o Véio na Boate. Muito importante é ser feliz. Venha ser feliz com a gente. Pessoal, vocês podem fazer em qualquer copo disponível aí. A nossa receita será feita nesse copo aqui, que é um Ilha Bela Long Drink, com a capacidade para 350 ml. Nós vamos gelar o copo aqui, resfriar o copo. Se você não quer fazer o que vamos fazer em seguida, põe o seu copo no congelador da geladeira, cerca de 8 minutos antes de começar o seu drink aí, tá? O seu cocktail. Então, vamos lá gente, bastante gelo, né? Agora vamos usar aqui a colher bailarina. Se você não tem essa colher, utilize o que você tem aí, uma colher convencional. Então nós vamos girar aqui, ó. Entre 10 e 20 segundos, até o copo, ou até o copo ficar com aquela aparência suadinha. Ok, pessoal. Percebam que isso aqui não é que o foco tá ruim não, tá? Porque realmente tá embaçado. Vamos deixar o copo no descanso e vamos agora partir o limão. Vamos utilizar um limão tai chi, tá? Então vamos tirar assim as bordas, tá? Pra facilitar o corte. Desse jeito aqui, ó. E você olha aqui onde tá o meio e parte passando pelo meio, tá? Pra conseguir tirar o máximo dessa parte branca aqui, ó. Aqui você vai fazer um corte em V, dessa forma aqui, ó. Nos dois pedaços, tá? Vou fazer com outro agora. Agora nós vamos fracionar aqui, ó. Desse jeito, tá? Em pedaços menores, assim, pra gente poder macerar. Beleza? Vou fazer a mesma coisa com outro pedaço aqui, ó. Nós vamos utilizar a coqueteleira e macerar o limão aqui dentro. Então se eu sugiro que a gente monte o limão assim, ó, com a casca voltada pra baixo, tá? Eu tô utilizando uma pinça, mas você pode utilizar o que você tiver aí, tá? Por que disso? Porque se você macera a casca, a sua caipirinha vai ficar com gosto mais amargo, tá bom? Então por isso que a gente faz daqui, beleza? Vou terminar de montar aqui, daqui a pouco a gente volta. Pessoal, nós vamos colocar aqui agora, é, uma colher rasa de sopa de açúcar. Você pode usar o xarope de açúcar? Pode também, não tem problema. Agora eu vou usar esse macerador tradicional pra caipirinha e vou apertando aqui, ó. Macerando sem pressa. E sempre que algum limão voltar com a casca pra cima, você vai... E com a própria macerador você posiciona ele pra baixo, pra evitar de macerar a casca. Não precisa apertar pra destruir tudo, viu gente? Quando você fizer a pressão aqui e perceber que não tem mais nada pra macerar, pode parar. Aqui, ó, a gente já parou por aqui, tá? Ok, senão aí não tem jeito. Mesmo posicionando o limão você vai, vai acabar macerando a casca. Agora vamos com os outros ingredientes. Vamos aqui com o gin, tá? Nós vamos colocar, é, 60ml de gin. Esse dosadorzinho tem 50, então foi 50, mais um dedo aqui, ó. Certo? Use o gin da sua preferência, desde que seja o gin seco, conhecido como London Dry, sem sabor, tá bom? E pra finalizar, nós vamos, é, colocar aqui esse, esse leite fermentado aqui, tá? Que é o Yakult. Aí, essa é a marca mais conhecida, mas tem de outras marcas aí, tá bom? 10x0 pra tampinha do Yakult, né? Vamos colocar aqui, ó, duas embalagens, tá? Cada uma tem 80 gramas aí. Agora vamos colocar aqui um pouco de gelo, pra gente sacudir na coqueteleira. Isso aqui. Vamos fechar. E vamos pro saculejo. Ok? Vamos lá. Você vai sacudir aqui, pessoal, cerca de 30 segundos. A gente percebe que o som começa a mudar, porque tá ficando homogêneo aqui a mistura, tá? A coqueteleira vai ficando mais gelada, por fora aqui. E é isso aí, tá? E faça uma cara bonita, sorridente, como se você não tivesse a fazer força nenhuma. Agradando os convidados e clientes aí, tá? Ok. Ó, como que fica bem suadinha a coqueteleira, né? Isso quer dizer que tá, ó, trincando. Vamos voltar pro copo agora. Com o resfriamento do copo, é natural a água juntar aqui no fundo. Tem que retirar. Tô usando o coador strainer, não tenho coador strainer, utilizo uma colher, tá? Um coador convencional. Tem que retirar essa... Olha o tanto que sai. Tem que retirar essa água, porque... Se não você atrapalha a proporção dos ingredientes e o drink ficar guardo, não fica legal. Agora vamos pra finalizar agora, hein? Vamos lá, pessoal. Você pode utilizar a peneira da própria coqueteleira. Eu não gosto muito porque ela entope, tá? Então eu vou usar o strainer. Se você não tiver, utilize a coqueteleira mesmo. Vou dar uma retraída aqui na mola, tá? Pra não passar tanta coisa aqui. Vai passar uns fragmentos aí de gelo. Vai passar uns fragmentos de gelo aí, tá? Vai passar um pouquinho de... Pedacinho do limão. Mas nada em grande proporção. Ok. Finalizado o nosso... O nosso coquetel aqui. Vamos decorar aqui o nosso copo, né? Eu separei uma fatia de outro limão. Vou partir ao meio. Pra ficar meia lua. Vou dar um piquezinho assim, ó. No centro. Tá? E vou encaixar desse jeito no copo. E pra finalizar, eu sempre gosto de usar canudinho nos meus coquetéis. Tô usando canudinho retornável, metálico, tá? Olha que maravilha. Tá pronto. Vamos lá degustar, né? Olha aí, pessoal. Que visual incrível, né? Lindo, né? Por que é que eu gosto de usar canudinho nos meus drinks e coquetéis? É porque eu acho mais elegante, mais confortável aqui pra quem tá bebendo. E porque a gente utiliza como se fosse uma colher bailarina. Quando você tá bebendo o drink e põe em descanso, as partículas mais pesadas por decantação vão para o fundo e fica meio que aguado aqui na parte mais superior do drink. Então você usa o seu canudinho pra misturar antes de degustar, tá? Dica legal. Ó. Hum, meu Deus. Mais uma vez, né? Hum, hum. Que delícia. Você vai amar. Gente, é simplesmente apaixonante pra quem gosta do sabor mais cítrico, com leve adocicado. E essa questão aqui do Yakult, por incrível que pareça, deixa um sabor delicioso no nosso coquetel aqui, tá? Muito, muito top. Já gostou aí? Tem que fazer o quê, Camariguel? Hum, eu acho que o apresentador gostou, hein? Demais. Bora curtir, compartilhar e se inscrever no canal quem ainda não é inscrito. E senta o dedão lá no sininho, ativa o sininho também e vem pra cá ser feliz junto com a gente. Todos os dias, tá bom? Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado você, seguidor e seguidora, pelo sucesso incrível do canal. Gratidão eterna. Por favor, coloque aqui nos comentários sugestões para outras receitas. A sua participação é muito importante pra nós, tá? Então, participe. Agora, gente, nós vamos deixar aqui, ó, nesses retângulos que vão aparecer daqui a pouquinho pra vocês, algumas receitas muito tops aí. Aqui, do lado de cá, nós vamos deixar uma receita similar a essa aqui, só que feita com cachaça. Ó, incrível. Tá aqui pra vocês. Aqui, nós vamos deixar uma gin tônica de maracujá. Ó, incrível. É um vídeo mais antigo, muito top. Tá aqui. Aqui, nós vamos deixar uma caipirinha fruta ou batida, feita com morango e vodka, ó. Top das galáxias. Tá aqui pra vocês. E do lado de cá, nós vamos deixar uma caipirinha clássica com as técnicas pra você fazer a melhor caipirinha do mundo, da sua casa, da sua cidade, pra impressionar os seus convidados aí, clientes, tá bom? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo ou até a próxima live. Curtam aqui as nossas receitas também. Beijo, tchau! Tchau!